Cercato, a IA já não é nova, mas a IA generativa explodiu. Hoje, IA generativa associada à IA, a inteligência artificial, é o diferencial de competição no mundo do ERP? Bom, com certeza, hoje a IA, de fato, ela é sim um diferencial quando a gente está falando em sistema de gestão. E aí por diferentes fatores. Eu acho que tem o tema do custo, eficiência operacional, que a inteligência artificial traz. A inteligência artificial não é algo novo, estamos falando de algo de 20 anos atrás. Então, quando nós tivemos todo o desenvolvimento de machine learning, de deep learning, que são as redes neurais que você acaba desenvolvendo todo o conhecimento de uma máquina e através da capacidade dela, que é maior do que a capacidade humana, tudo isso é o mundo da inteligência artificial, que hoje, somado ao tema de IA generativa, que de fato foi o boom, acho que chamou a atenção de todas as pessoas e corporações as possibilidades que a IA generativa traz. Então, de fato, isso é um diferencial, porque muda a forma de se relacionar com os sistemas de gestão. Hoje, você tem um executivo que, de fato, não tem mais tanto interesse naquela visão estática de algumas visões de dashboard, mas ele tem, assim, a preocupação de como ele vai interagir para fazer as perguntas e obter as respostas corretas para a tomada de decisão de uma IA generativa. É óbvio que, por trás disso, você tem todos os ensinamentos de máquinas, diferentes modelos de linguagem que são associadas à IA generativa para que você possa capturar essas informações. Então, quando a gente está falando do mundo de gestão, sistema de gestão empresarial, você tem o Julie, por exemplo, que foi treinado com base em diferentes dados de negócio para, de fato, você poder ter a melhor resposta, dependendo, obviamente, esse é o aprendizado de todos os executivos, da forma que você questiona a inteligência artificial generativa para você ter esses seus resultados. Então, ali, por trás do Julie, você tem uma série de aprendizados de negócio que, de fato, são um diferencial enorme para todas as corporações. Mas um dos maiores problemas do pacote de gestão é a complexidade. Hoje, o cliente quer eficiência operacional sem complexidade. Qual é o papel da IA nesse cenário? Eu acho que aí o papel da IA se torna mais relevante ainda, porque ele elimina, através do conhecimento, uma série de processos que antes eram manuais, passaram a ser automatizados, e agora eles são, de fato, gerados pela informação e o conhecimento de uma máquina. Eu posso citar um exemplo simples que todos vão entender. Hoje, você pode ter uma informação para a criação de uma cotação, uma simples cotação. Você pode ter uma visão 360 graus dos seus fornecedores, observando uma rede de relacionamento, diferentes KPIs, lead time, nível de qualidade, e aí o sistema pode criar para você automaticamente, cria uma cotação que antes dependia de uma série de etapas humanas ou automatizadas para você construir esse processo. Esse é apenas um exemplo. Quando eu estou olhando para a capital humano, você precisa ter a certividade nas suas contratações, por exemplo. Você ter a capacidade de ter uma visão daquilo que você precisa como recurso. O que eu preciso contratar? E a inteligência artificial dizer para você, poxa, está aqui esse job description com base, num aprendizado histórico para essa função, isso elimina uma série de etapas e riscos também nessa contratação. Eu estou dando exemplos super simples para que as pessoas possam entender. A inteligência artificial ainda além do chat GPT. Além do chat GPT, que é onde as pessoas criaram a visão e o entendimento desse mundo. falou, nossa, como eu posso utilizar melhor esse tipo de aprendizado, informação, para poder aplicar a regra de negócio. Eu acho que é além do chat GPT. E qual é a maior demanda de ir a hoje com cliente SAP? Hoje o cliente SAP, você, de novo, a gente tem situações com diferentes níveis de maturidade sobre o assunto de inteligência artificial. Mas hoje o cliente SAP, as diversas conversas, discussões que a gente vem tendo, e não temos resposta para tudo, mas hoje eu acho que tem um tema super importante, que é o tangibilizar. O que eu tenho de fato pronto, disponível, para que eu possa consumir, aprender, e a partir daí também, explorar outras possibilidades de negócio. Mas o que é tangível? O que hoje está embarcado na solução? O que hoje, de fato, eu posso consumir para o meu negócio? Agilizando, melhorando a minha eficiência operacional, e também despertando uma visão diferente de futuro. Como é que os gestores, os executivos, passam a interpretar o consumo desse tipo de informação para tomar de decisão? Então, isso tem sido um pouco o pano de fundo de muitas discussões, que também nos levam depois a caminhos de situações novas, com inovação, de poder entender cenários que hoje não são resistentes. Como eu disse, eu acho que ninguém tem a resposta para tudo ainda, mas acho que o tema de tangibilizar está sendo bastante importante dentro do cenário SAP.